Bom, galera, eu tô mostrando aqui como que eu faço pra fazer a conexão do meu virtual DJ, né, lá do computador para a minha mesa de som, tá? Eu tô usando a minha mesa de som, tô usando aqui o computador, mas tô usando uma placa de áudio externa, tá? Essa placa de áudio aqui que vocês estão vendo, pode ser a plaquinha pequenininha também, né, mas eu tô usando essa plaquinha aqui como a segunda placa de áudio, pra mim ter a pré-escuta aqui, né, a pré-escuta do virtual DJ que vocês estão vendo aqui, pra mim ouvir as músicas, pra mim poder mixar as músicas, né, uma música na outra, então eu estou usando uma placa de áudio externa, que vocês estão vendo aqui, ligada, ela está ligada, né, estou pegando esse cabo branco aqui, USB, ele está vindo aqui no meu computador, está entrando no meu computador, então o áudio do computador está vindo para a placa e aqui tem uma conexão P2, vocês estão vendo, eu estou usando o meu fone de ouvido, meu fone de ouvido, para fazer a pré-escuta das mixagens, que eu vou mostrar a partir de agora pra vocês aí como é que funciona, tá? Então eu vou mostrar também as configurações que eu estou usando no virtual DJ, pra vocês terem uma noção aí, pra quem tem virtual DJ no computador e não tem uma controladora, é só usar uma outra placa de áudio, a segunda placa de áudio, para ter a pré-escuta, pra você poder fazer as mixagens aí no seu computador. Bom, galera, aqui está a tela do meu virtual DJ, então eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz a configuração pra você colocar uma placa externa aí, pra você fazer uma pré-escuta diretamente aí no virtual DJ, pra você que tem só o virtual DJ no computador e não tem uma controladora, você pode usar uma placa externa pra fazer a pré-escuta. Então vamos lá, vou abrir aqui as configurações, aqui você vem aqui no áudio, coloca aqui alto-falante mais fone de ouvido e coloca placa de som USB, tá? Pra configuração funcionar perfeitamente. Como eu tenho a minha mesa de som? A minha mesa de som está entrando como entrada principal e também está saindo como saída principal. Então a minha mesa de som entra e sai, tá? Como a entrada principal e a saída principal. No fone de ouvido que vocês estão vendo aqui, eu uso a placa externa de áudio, pra que eu possa fazer a pré-escuta, pra que eu possa ouvir a música que eu vou mixar no fone de ouvido, tá? Esse fone que eu estou usando. Então é assim, áudio, alto-falante mais fone de ouvido, placa de som USB. Aí você configura aí a sua mesa ou o que você tiver de entrada principal e também configura a saída master como saída principal. E a placa de áudio externa como fone de ouvido. Então a placa de áudio externa só vai funcionar para a saída de fone de ouvido. Aí dá um aplicar aqui, fecha aqui, eu vou colocar a música aqui pra vocês, a primeira música e vou ficar ouvindo aqui, fazendo a audição. Vocês não vão ouvir porque eu estarei fazendo a pré-escuta aqui no fone de ouvido. Então, fica aí. Música 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 Então, como vocês ouviram aí, tá? Eu fiz a pré-escuta dessa segunda música aqui, está tocando aqui e fiz a mixagem, tá? Com o outro fone de ouvido, tá? E vocês ouviram aí. E vale a pena lembrar que essas músicas que vocês ouviram aí, faz parte do meu canal Top Music by Zanqueta no YouTube. É um canal com músicas e trilhas sem direitos autorais, tá galera? Então, se você quiser usar músicas sem direitos autorais, vai lá no meu canal Top Music by Zanqueta, se inscreva, deixa o like lá e use as músicas e as músicas à vontade, tá bom? Então, esse foi o vídeo mostrando aí a configuração, como eu faço a configuração aqui no meu Virtual DJ, pra você tocar no seu computador, ter pré-escuta, fazer mixagens, enfim, você aproveitar, pra você que não tem controladora, pra você aproveitar todo o potencial do Virtual DJ aí e os recursos que ele pode te trazer aqui dentro do computador.